O Ministério Público solicitou na tarde desta quarta-feira a condenação de dois líderes da ação que bloqueou a garagem da empresa Transportes Urbano Gaurama em 28 de abril de 2017. A solicitação aconteceu durante uma audiência na primeira vara criminal de Erestim. De acordo com o MP, além de bloquear a saída dos ônibus, também foram realizadas pichações. E o grupo ateou fogo em pneus em frente ao portão da empresa, causando dano ambiental e prejudicando inúmeras pessoas que dependem do transporte público em Erestim. Além dos réus, foram ouvidos na audiência as testemunhas. A sentença deve ser divulgada nos próximos dias pela comarca de Erestim.